Um aparelho que hoje em dia, quadros e todos nós usamos. Hoje, os smartphones integram tecnologia como inteligência artificial, câmeras de alta resolução e nos conectam com o mundo. Esses dispositivos não apenas facilitam a comunicação, mas também desempenham papéis essenciais em áreas como educação, saúde e entretenimento, redefinindo a forma como interagimos com o mundo. O telefone evoluiu de uma ferramenta de comunicação simples, Alô, para um companheiro indispensável na vida moderna. Mas nem sempre foi assim. O telefone móvel, marco revolucionário na comunicação, foi o ponto de partida para os atuais celulares. Foi criado em 1973 pelo engenheiro Martin Cooper, da Motorola. E acredite, a primeira chamada de um telefone móvel aconteceu em 1973, quando o Cooper fez uma ligação histórica para o concorrente Joe Wangell, da Bell Labs, enquanto caminhava pelas ruas de Nova York. E você, o que acha disso? Você usa um telefone móvel? Diz aqui nos comentários e siga o Segredo de Tudo para mais curiosidades. Obrigado. Obrigado.